Música Eucaristia, penhor da ressurreição, do tratado contra as heresias de Santerineu, bispo. Se não há salvação para a carne, então nem o Senhor nos remiu com seu sangue, nem o cálice da Eucaristia é a comunhão em seu sangue, nem o pão que partimos é comunhão em seu corpo. Pois não existe sangue sem veias, carne e tudo o mais pertencente à substância humana. O verbo de Deus, verdadeiramente feito carne, por seu sangue nos remiu, como seu apóstolo diz, no qual temos a redenção por seu sangue, a remissão dos pecados. E já que somos seus membros e nos alimentamos de coisas criadas, Ele próprio nos dá estas criaturas, fazendo seu sol brilhar e cair a chuva à vontade. O cálice, criatura sua, declarou ser seu sangue que enriquece o nosso sangue. E o pão que vem da criatura, afirmou ser seu corpo, pelo qual cresce o nosso corpo. Portanto, quando o cálice de vinho e o pão fabricado recebem a palavra de Deus, tornam-se a Eucaristia do sangue do corpo de Cristo, que fazem a substância de nossa carne crescer e adquirir consistência. Como podem negar ser a carne capaz de receber o dom de Deus, dom que é a vida eterna, se nutrida pelo sangue e pelo corpo de Cristo e membro seu? O santo apóstolo diz na epístola aos Efésios, porque somos membros de seu corpo, tirados de sua carne e de seus ossos. Dizendo isto, não se refere a algum homem puro, espírito e invisível. Pois o Espírito não tem ossos nem carnes, mas há aquela constituição própria do homem real, que consiste em carnes, nervos e ossos, e se nutre do cálice, que é seu sangue, e de pão, que é o seu corpo, nossa riqueza. A muda da videira, plantada, frutifica em seu tempo, e o grão de trigo, caído na terra e dissolvido, surge multiplicado pelo Espírito de Deus, que tudo contém. E são postos pela sabedoria ao uso dos homens. Ao receberem a palavra de Deus, tornam-se a Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Assim também nossos corpos, alimentados pela mesma Eucaristia, enterrados e desfeitos, ressurgirão em seu tempo, ressurreição concedida pelo verbo de Deus, para a glória do Pai, que envolve de imortalidade o que é mortal, e dá gratuitamente ao corruptível a incorrupção, porque a força de Deus manifesta sua perfeição na fraqueza. Legenda Adriana Zanotto